O maior estado produtor de café arábica aqui do Brasil é o estado de Minas Gerais e por lá o clima tem colaborado para o bom desenvolvimento dessa safra. Quem fala sobre o clima para lá, para a gente, é a Graziella Gonçalves. Os canais de umidade favoreceram bastante as chuvas que ganharam força sobre grande parte da região sudeste, inclusive vemos que no sul do estado de Minas Gerais o solo ainda segue bem umedecido, o que favorece bastante o desenvolvimento dos cafezais. Também temos boas condições de solo em grande parte do estado de São Paulo e infelizmente o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo ainda seguem com o solo mais seco. Agora a expectativa durante essa terça-feira é que a chuva ainda retorne para grande parte do estado de São Paulo, também sul de Minas, e nessas áreas a chuva segue ainda muito mal distribuída e variando com períodos de abertura de sol. A temperatura durante a tarde ainda segue mais amena sobre essa região e só deve subir mais, principalmente no norte de Minas e no Espírito Santo, com máxima que passa dos 30 graus. Agora a expectativa para os próximos dias é que aos poucos essa chuva volte a se espalhar por grande parte da região. Teremos ainda chuvas bem significativas no sul de Minas, com acumulados que chegam até os 70 milímetros, o que mantém as boas condições para o desenvolvimento do café. E no estado do Espírito Santo também já está começando a chover um pouco mais para melhorar essa qualidade do solo. Teremos acumulados em torno dos 30 milímetros e até 70 no extremo sul do estado. Já para o próximo período, a expectativa é que essa chuva por lá ganhe ainda mais intensidade. Acumulados que entre o norte de Minas e o Espírito Santo podem chegar até os 100 milímetros, o que vai conseguir trazer ótimas condições para essa melhoria da umidade do solo. Agora no sul do estado de Minas e aqui também na divisa com o estado de São Paulo, esse acumulado vai variar dos 15 aos 30 milímetros, mas que mesmo assim a umidade do solo ainda segue elevada por lá.